Como instalar um circuito elétrico encastrado? Em todas as divisões, muitas vezes, faltam tomadas e interruptores. Quando a decoração é para refazer, podem-se encastrar novos circuitos. Irá precisar de bainhas ICTA, cabos elétricos, caixas de encastrar, gesso rápido, tomadas e interruptores. Basta ter as seguintes ferramentas. Uma fita métrica, uma régua grande, um nível de bolha, uma máquina de ranhurar ou uma rebarbadora com discos de diamante. Um barbequim, um martelo, um sisal de pedreiro, uma broca craniana, uma vassoura, uma gamela, uma colher, uma toloxa, uma chave de fendas, um alicate de corte e um alicate de descarnar. Previna-se também com um par de luvas, óculos de proteção e uma máscara antipoeiras. As ranhuras são praticadas horizontal ou verticalmente, mas nunca na diagonal. Para evitar enfraquecer uma divisória com menos de 10 cm de espessura, as ranhuras verticais devem estar a pelo menos 20 cm de distância do ângulo da parede. Não suba mais de 1,20 m e não deixa mais de 80 cm. Deixe uma distância de 1,50 m entre duas ranhuras. Comece por traçar a localização dos aparelhos e das ranhuras a realizar. Perfure os orifícios destinados às caixas com uma broca craniana, em gesso ou cimento celular. Use uma broca circular, em caso de alvenaria de tijolo ou cimento. Defina uma ranhura profunda e larga. A ranhura deve permitir a passagem sem restrição da bainha e deixe 4 a 5 mm acima do tubo para o enchimento. Também pode realizar a ranhura com uma rebarbadora em duas passagens paralelas. Escave o alojamento das caixas de encastrar e as ranhuras com a ponta do cinzel. Termine com uma limpeza do pó, com a vassoura ou aspirador. Remova a película da caixa para encaixar a bainha na mesma. Coloque um pouco de gesso na parte inferior do local da instalação e encaixe a caixa para vedar. Esta deve ficar nivelada com a parede. Vede todas as caixas e em intervalos regulares bloqueie as bainhas na parte inferior da ranhura com as pontas inclinadas. Comece a encher as caixas com o gesso e depois o resto em pequenas porções a cada 30 ou 40 cm. Termine de encher as ranhuras depois apare o excesso com uma talocha. Raspe pressionando as laterais das ranhuras. Descarne a ponta dos condutores e conecte as tomadas e interruptores às caixas de junção. Em seguida, fixe as fachadas. Resta reiniciar a fonte de alimentação e aproveitar a sua nova instalação.